Olá, eu sou a Bianca e trabalho no Sebrae. Na lição anterior, conversamos a respeito de três perguntas. Quem é você? O que você sabe fazer? Quem você conhece? Você lembra delas? Elas traduzem um conceito chamado Efectuation, ou abordagem efetiva ou efectual. Esse modelo foi desenvolvido pela indiana Sara Sarasvati, professora da Universidade de Virgínia e é uma das principais referências no campo de empreendedorismo. Este conceito trata de duas formas diferentes de pensar. O pensamento causal e o efetual. Enquanto o pensamento causal cria um plano com a lógica do onde estamos e onde queremos chegar, o pensamento efetual só se preocupa com o ponto inicial. O fim não é claro. É um tabuleiro em que, quanto mais você avança, mais casas surgem. O que não está no campo de visão do empreendedor pode mudar e alterar o plano no meio do caminho. E isso é normal. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos, daqui a cinco meses ou daqui a cinco semanas. É uma mistura de aprenda fazendo com tentativa e erro, uma nova forma de criar algo sem muitos recursos ou uma ideia brilhante. Enquanto no jeito tradicional de empreender é preciso elaborar um plano de negócios e pesquisa de mercado para saber se o negócio é viável ou não, na abordagem efetiva, a criatividade, partindo do que se tem, é mais importante. Essa teoria se baseia em um processo de autodescoberta que se equilibra nas três perguntas de que já conversamos. Quem sou eu? Sua personalidade, gostos e habilidades. O que eu sei fazer? Sua formação, competências e experiências. Quem eu conheço? Sua rede de contatos pessoal e profissional. Em um mundo imprevisível, o pensamento efectual faz mais sentido. Pense nisso. Obrigada e até mais.